Nú, Zé, mas como é que nós vai fazer isso? Tranquilo, pô, já falei que eu tô no controle da situação aqui, rapaz Aí, respeito sua caminhada, parceiro, mas quem te deu o aval pra você ficar no comando? Ih, tá cheio de marra, mano, ó, qual foi? Oxi, vocês tão falando demais, macho, ó o cara passando ali Ô, Zé, deixa comigo, su Pô, mano, ó, perdeu, su, passa o celular e sai andando, su Tá tirando onda com a minha cara, neguinho, não falei que era eu que tava de frente no bagulho, rapaz? Zé, já é, faz sua cara isso E se lombrar, vai lombrar só pro cês de rocha Aí, não é querendo desmerecer o corre de ninguém aí não, certo? Mas é melhor a gente agilizar isso aqui antes que os homens cheguem, parceiro Rapaz, lá no Nordeste, nós chegamos no copiano, depois nós falamos que é assalto Porra, neguinho, deixa comigo, ninguém fala mais nada no bagulho, menor Qual foi, neguinho? Vai ficar olhando com essa cara de peido pra mim? Perdeu, rapaz Nú, que bomba doido, Zé, nem leva a mal que esse aqui vai ficar aí pra mim Aí, com todo respeito a sua pessoa, parceiro, mas esse aí vai ficar pra mim, tá ligado? Pra ficar com vocês, o quê, neguinho? Passa essa merda pra cá Como eu dizia Isso daqui é um assalto Muita gente me pergunta o que minha mãe achou de eu ter começado a fazer vídeo, pá Uai, é gostoso demais dar conta, sô Cês não tem nem ideia O Norte ouviu o vídeo desse cabeça de picles Nó, olha que mongoloide, velho Parecendo um ovo mexido, mano Agora tá tudo explicado por que ele não tem namorado Olha os vídeos que ele faz pra internet, esse cabeça de palmito Pô, menino, o pessoal deve olhar pra esse aí e denunciar Denuncia, não Quantas views tem? Doze views, doze O nome desse perfil e tinha que ser privada, vlog Porque não tem cabimento no trem desse, não, sô Agora eu tô sabendo quem tá pegando minhas roupas É esse cabeça de picles, mano Eu vou esconder tudo Pô, e tem mais coisa que esse nariz, hein, cê tá che... Muito bom, filho Cê que pensa nessas coisas? Muito bom, filho Muito bom Mais um calacudo na família Todo dia eu sou obrigada, mano Nossa, agora eu vou pegar Cadê o hamburgão da dona Cirlei? Tá mais duas horas esperando Tá mexendo a merda do saco aqui, rapaz Alô Eu pedi 100 fritas É só tirar fritas Cê não tá entendendo Fritas não entra aqui dentro de casa, não Então enfia no seu... Qual foi, Gaston? Vai ficar dormindo no trampo? A mesa seis esperando lá, mano Não tá pronto, pedi dez, não Aqui não tá pronto O bagulho já tá até frio aí, mano Aê, patrão Cliente da mesa seis Engasgou com uma uva passa Ah, qual foi, Paminonas? Ajuda o cara lá, mano Aê, patrão Cagaram no banheiro O bagulho tá interditado Cadê o desentupidor? Bora, meu filho Desentopa aqui e trem lá Nem com essa uva dá pra desentupir Os caras não cagaram Os caras tiveram um filho Já é, senhor Seu pedido vai tá aí 20 minutos 20 minutos Não vai tá aí 20 minutos nunca Ó o cozinheiro Que retardado Vambora, meu filho E aí, motoboy Cheio de quentinha pra entregar aqui, meu filho Vambora Qual foi, patrão? A motoca estragou Ah, isso daí não é problema Toma Eu vou morrer Bora, meu filho Cê não dá uma dentro Qual foi, mano? Cê tá louco de loucura? Qual foi? Cê tá fedendo É demais, mano Nem tô, mano Que não tá, Zé? Tô ficando embolado Já sou Outro dia eu trouxe uma menina aqui Ela perguntou se eu passava peido nos móveis E é tudo você que fica arrastando, hein Já tem dois meses que eu não compro remédio de pulga Nem escarrapato pro seu Porque nem precisa Com esse fedor aí Cê já mata é todo mundo, meu filho Aquele dia que nós foi de peão ali na rua Todo mundo me zoou Porque achou que era eu que tava fedendo merda Nú, mas aqueles dias Cê não tava bem também, não Porque cê tava num CC Que parecia que seu sabonete tinha sido uma cebola Cê tá tirando, né, não, Zé? Tô tirando, não Eu tô dormindo aqui de boa Cê vem me gastar falando que eu tô fedendo Vai lá tomar banho, mano Só depois do cedo que cê também tá na asa Vou lá então, mano Vai na fé Pode crer Nú, tô fedendo nele O que aconteceu aqui, hein, Zé? Ele me agrediu Por que que cê agrediu ele? Ah, o cara falou que açaí tem gosto de terra Como é que é, mano? Ô, Zê, cê tá liberado Quem tá preso agora é você, seu pilantra Peguei esse indivíduo aqui Roubando bala de supermercado Eu não roubei Cê tava roubando sim Cê acha que eu sou bobo? Cê acha que eu nunca roubei, não? Cê tava roubando sim, Zé Nó, e as rosquinhas? Será que não vai rolar, não? Cê foi roubar da onde? Não lembro Roubaram o quê? Não lembro Sabe alguma característica do cara? Alto, baixo? Não lembro Beleza Procura esse vento Qual é, Zé? Então quer dizer que cê roubou 10 rosquinhas? Me dá 6 rosquinhas Aí cê tá liberado Vaza, vaza Beleza, gente! 31! Rodou, rodou, rodou Ô, mano, não Pera aí, mano Deixa eu só terminar de 10 cagão, hein Rapidão Ah, é verdade Hora sagrada Hora sagrada Pode terminar aí, mano Nó, mas esse cara tá demorando demais Prontinho E aí, gostou? Se eu gostei, Zé Eu tô parecendo o Zé Curubu Como é que eu vou sair na rua desse jeito? Eu tenho uma festa pra aí hoje Eu acho que eu nem vou Porque se eu brotar lá desse jeito E que o cara vai falar que eu tô dando ré no quibe Cê tem noção, Zé? Cê acabou com a minha vida Cê acabou com a minha história Cê acabou com o meu dia, mano Ah, também não é assim Não é assim o quê, Zé? Olha pra mim Eu tô parecendo uma linguiça defumada Vem que já era de se desconfiar Eu corte 5 reais Cê tava cortando meu cabelo Parecendo um peixe, Zé? Cê fez curso pra cortar cabelo? Fiz, sim, senhor Mano, mano Cê fez curso? Fiz, sim, senhor Me fala onde é que eu vou lá Eu vou quebrar tudo Lá debaixo da ponte, lá Pô, sacanagem, mano Vou ficar um mês sem sair de casa E aí, gostou? Ficou ótimo Nossa, muito bom Valeu, mano Tamo junto Valeu, obrigado pela clientela Próximo Ah, não tem mais ninguém Amor, tá tudo pronto pra almoço hoje Vem com uma roupa decente, pelo amor de Deus Demorou, vida Eu tô com uma roupa aqui Que certeza que se eu paga gostar Tô piano Tomara que o cara dessa vez seja elegante Ou pelo menos perto disso Terremoto! Terremoto! Abaixa! Calma, pai Calma Só tá batendo na porta Ah, pai Esse aqui é o meu namorado Olá, seja bem-vindo Tá ideia, sogrão? Feliz demais de vir almoçar com você Você tá aqui? Você trabalha? Trabalho demais Atualmente tô parado, né? Trabalha de quê? Vendedor Vendedor de quê? Ah, você tá querendo saber demais, né? Não, camarada Ah, vamos ligar a televisão pra gente ver um pouquinho? Temos um ladrão de cueca solta A informação é que ele rouba todas as suas cuecas Até você não ter mais nada Se o V, chame a polícia imediatamente O quê? Cadê ele? Deu mole, sogrão Anda mais rápido, mãe Pera aí, meu filho Tirar um retrato com a plantinha aqui Você? Quem que é essa velha? Eu sou professora dele Ah, é professor Sou professora, ele aí É ela Professora de quê? De matemática Matemática? Temos aqui E como é que ele é nas aulas? Ah, esse menino é um exemplo Esse menino é um exemplo Que bom, filho Fico feliz em saber Um exemplo de como tomar bomba Esse moleque não dá um é dentro Ele deve ter escondido da senhora Mas na última prova ele tirou foi zero Eu perguntei a ele se a água do mundo pode acabar E ele disse que não É só ficar cuspindo que não acaba Pedi ele pra resolver uma conta de 2x2 no quadro Ele não sabia Quantos que é 2x2? Não sei Quantos que é 2x2? Eu não sei Muito obrigado, viu? De nada Vem logo cabeça de pique, safra Um dia desse eu tava navegando pela web E eu pesquisei os melhores empregos Aí eu fui rolando pra baixo E tava lá Dono de restaurante Aí eu comecei a pensar, Zé Eu seria o tipo de pessoa que teria medo de abrir um restaurante Porque vai que no primeiro dia que você abre Chega um cara pra comer E ele fala que sua comida é uma bosta Opa Abriu hoje, né? Hoje Primeiro dia Você é meu primeiro cliente Legal Você trouxe pra mim o cardápio fazendo favor? Estamos sem cardápio Não tem cardápio? Então o que que tem pra comer? Zé, tem um miojo de linguiça ali pela ordem que eu faço Zé, então me dá esse miojo que eu tô na broca É bom que seja bom esse negócio aí, hein? Só um minuto, Zé Hum, o cheiro tá bom Obrigado Cheiro de merda, safado Bem que eu desconfiei Olha sua mão Toda preta Você deve passar Isso aí é uma bosta, né? Bem que eu vi que tá rodeado de urubu aqui na porta Eu espero que esse aqui seja o seu primeiro e último dia nessas peluncas Não seria muito legal Então, esse daqui é o nosso mais novo lançamento Você pode ligar ele pra mim? Claro, claro Pera aí, porque demora um tiquinho mesmo É assim mesmo Todo seu lábio é assim mesmo Que isso aí, mano? Ô, mano, é só assim que ele liga Aí, ó, ligou, ligou Toma aí pra você ver Eu posso gravar um vídeo e tirar uma foto pra eu ver como é que é a qualidade da câmera? A vontade Beleza Qualidade do Iadek é boa Falei com você? Você não tem nem vergonha na cara, né, Zé? Se vender uma antiguidade igual essa aqui, ó Pera aí, você vai ver o tanto que ele é bom Deixa eu dar uma filmada no você aqui Cumprimenta a galera, sou Oi, galera Que trem que é esse aqui, sou? Se boiar esse telefone que passou foi na mão é dos Flintstones Você até é tirano, sou Pilantra Próximo Vosso meritíssimo Esse daqui é o Carlinhos Pernilongo E o que ele fez? Ele é acusado de furto em mais de três lojas da região Tem alguma prova? Vídeo? Foto? Para o azar do Pernilongo, as câmeras de segurança do local registraram tudo E vazou esse vídeo no YouTube, não é mesmo, Pernilongo? Mostre-me Mas o que é isso? Não, não é isso aqui, não, não é isso aqui, não Você quer propaganda? Não estou aqui para ver propaganda, senhor guarda Cala a boca, Pernilongo Não tem como pular ela, não? Não, senhor É suratização É suratização Rápido que nem um arremesso A música favorita do seu filho está aqui Ordem no tribunal Pernilongo, está liberado Você está preso Eu odeio propaganda Ei, você aí Você já baixou É suratização? Pode crer que esse pisante aí vai ficar pela ódio no seu pé, minha senhora Hum, sei não Como assim não sabe? Já tem mais de três horas que a senhora está aqui escolhendo Eu já peguei, foi quase estoque tudo para você Pega um desse daqui, número 40, por favor Aí, ó, está no pé, minha senhora Esse aí a senhora vai levar, eu tenho certeza Bom, eu acho que eu vou ficar com aquele primeiro mesmo Eu já peguei, foi quase estoque tudo para você Hum, sei não Eu acho que eu vou ficar com aquele primeiro mesmo Desse daqui, ó Com todo respeito, minha senhora Mas você está atirando Olha a bagunça que você fez ao fazer, velho Quem você acha que vai arrumar isso aqui tudo, o Batman? Se você gostou do primeiro Por que você não levou ele? É a mesma coisa de eu te mostrar todos os carros da Ferrari E você me levar um Celta 2013 A vista ou no cartão? No cartão, três vezes O que você faria se você chegasse em casa e trombasse com um ladrão? Mãe, cheguei Polícia, a gente 31, boa noite Tem alguém na minha casa? Não, na minha casa não tem ninguém não Na minha, idiota Ah, tá, é porque é meu primeiro dia Então tem alguém na sua casa? Sim E o que ele está fazendo aí? Ele está arrumando a casa, tadinho Tão gente boa Mandou uma viatura para cá agora Tudo bem, a viatura com os policiais, né? Anda Chego em cinco minutos Polícia não chega nunca, velho Ô, Zé, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou capotar esse bandido Falei, nunca falha Toma seu ladrão, otário Aqui é a pil... Pilícia Nada nessa televisão Atenção, atenção O Banco Internacional do Brasil acaba de ser roubado O ladrão mais conhecido como Ronildo do Pepino está foragido Se souber qualquer informação, ligue imediatamente para a polícia Ô, seu cabeça de pique Você vai comprar uma cebolinha para eu terminar de fazer o almoço aqui Eu sou imprestável Ó, tá tirando Opa, me dá uma cebolinha Opa Ô, mano, não foi você que apareceu no jornal hoje de manhã? Que jornal, mano? Você está me confundindo com o ladrão Eu mexer com cebolinha Ô, Zé, não dá uma de bobo não Que eu estou ligado porque eu sei que é o ladrão Ladrão? Você está me confundindo com o meu irmão? Aqui é safado É seu irmão, né, Zé? Não mete essa, não Ladrão, Zé? Pera aí, então A cebolinha aqui, mano O que é isso, mano? O ladrão ali que apareceu no jornal Eu estou a fim de me descer bolinha, Zé Alô, alô da polícia O ladrão do jornal está na minha frente aqui, ó Polícia, polícia Rodou, rodou Pegamos o ladrão É, pegamos o ladrão Passa tudo Que isso, mano? Você é de novo? Como é que você entrou aqui? Eu entrei pelo esgoto ali, meu filho Já falei que você não sabe cantar, mano? Não, Zé, agora eu aprendi Pega a visão Já aprendeu, mano? Já falei que você é ruim, bafo de inhaca Mas aqui, mano Eu vou te dar a última oportunidade Dá uma palhinha aí Baby, 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 ó Ô, mano Deixa que isso aqui é pra quem sabe fazer, mano Lê esteve É esse naifão Sei Ô, Zé Ô, seu cachorro safado Perigoso, mentiroso Você nem sabe cantar, Zé? Como é que você virou MC, mano? Ô, seu cabeça de pique Façante Mete marcha daqui Que agora esse speed aqui é meu Nunca mais ouse voltar aqui Já é Acho que ela tá me traindo, viu, mano? Que isso, calabresa? Nossa, Zé Ontem eu cheguei em casa Ela tava mó estranha, mano Oi, amor Cheguei Ei, amor Chegou cedo hoje, né? Que que tem nesse guarda-roupa? Nada, é Porque essa porta aqui Tá meio bamba Mas você tá Você trouxe a pizza? Trouxe Vamos comer Bora Mas você acha que ela tá te traindo? Isso que eu vou descobrir, Zé Num calor desse Não vou marchando nem a palha Vou pedir um Uber aqui Oi, boa tarde Boa tarde, senhora Você parece um pouco com meu marido, calabresa? Não, aqui não tem nenhum calabresa, não Meu nome é Serjão Berranteiro Tá O dia tá lindo hoje, né? É O dia está lindo Como o dia está lindo É aqui mesmo? É, eu tô sem dinheiro aqui É ele que vai pagar Tá na mão, hein, muto Eu vou capotar o seu Pegando a moeda do amigo, né? Simpático Quebrou-se agora Já era, Zé Lombrou, lombrou Certeza que a senhora quer comprar essa casa Mesmo sabendo de tudo que já aconteceu nela? Você acha que eu vou perder uma mansão dessa aqui Que tá sendo vendida a preço de banana? Uma crise dessa aí fora Vou mostrar pro fantasma quem é que manda Nu, que fedor, velho Casa encardida Quebra Muito bem, senhor fantasma Não é você que compra mesmo, né? Nossa, mas se eu for eu vou bagar só Esses fantasmas não fazem nada aqui em casa É tudo eu Lavar louça é eu Barrer casa é eu Tudo eu nessa casa Cheio de fantasma Fica de nha, nha, nha Ajudar que é bom não ajuda nada Eu quero ver Não tinha que eu morrer Aí eu quero ver Porque vocês já estão mortos, né? Como é pra senhora morar numa casa mal assombrada? Assombrado o que, meu filho? Assombrado seria isso se você estivesse lá Corta, corta Eu odeio que me assusta Vou contar até três Pra você sumir da minha frente Um, dois Ah, então você quer saber como é que é a vida de um garçom? Oh, não Oh, não Essa é a vida de um garçom Senhor, o seu total deu 350 reais Que isso, mano? Isso aí é um roubo, Zé? Eu ainda sou obrigado a escutar isso Você tá é tirano? Eu tô tirando Você come igual um safado Eu não sei como é que ainda tem espaço nessa sua pança Nós vamos ter até que reabastecer o restaurante depois dessa Quer saber de uma coisa, Zé? Mete o pé daqui Deixa o dinheiro aí Mete o pé Vaza, vaza O mais difícil é lidar com cliente surdo É, boa noite Qual vai ser o pedido, senhor? 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 Senhor! Qual vai ser o pedido? Se quando tem um cliente com aquele filho chato Fala pro garçom, o que que você vai querer, filhão? Sushi! Não temos sushi Outra coisa, filho Sushi! Uma gorjetinha? Ô, parceiro, não tenho não Não, beleza Próxima vez que você vem aqui, você pede é pro Batman te atender O que você faria se você ganhasse na Mega Senna? Próximo! Que isso, Kiabo? Você vai jogar de novo? Você nunca ganha, Zé? Não podemos perder a esperança Tome isso aqui e vaza da minha frente Próximo! Se preparem para o resultado da Mega Senna O resultado da Mega Senna é 90 10 8 15 7 E... 30 Ganhei! Ganhamos! Eu sempre acreditei no seu potencial Vamos buscar o prêmio Oi, moço Eu sou o cara que esteve aqui ontem E eu ganhei o jogo Como é que é, Zé? Meus parabéns Você ganhou Viu? Por isso eu digo Pra gente nunca desistir Que que é isso? Seu prêmio Mas, moço Eu joguei e foi na Mega Senna Não, não Você ganhou na Mega do Miojo Pelo menos a gente criei a janta Oi, amor Flavinho O que você arrumou no braço? Ah, eu caí de moto, amor Nada demais, não? Hum... Eu trouxe um presente Ai, amor, sério Não precisa... Um brinco É Fala, avinha Se brinco é de diamante Deve ter custado uma fortuna Ah, nada que meu bebê não mereça Ai, obrigada, amor Te amo demais Atenção, atenção Acabou de ser roubado o brinco mais valioso de todo o país O brinco Perola Branca É... Temos imagens da hora que ele foi roubado O suspeito nem sequer usa uma máscara e rouba o objeto da loja Ele tenta desativar as câmeras de segurança, mas não consegue E ainda por cima, toma um capote quando está fugindo O ladrão mais conhecido como Flavinho Dalmonde É quem está sendo procurado Flavinho Ah, eu não, eu milícia Ah Oi, gatinha E aí? Opa Poderia dar um minutinho da atenção de vocês, senhores? Não, mano, agora não Eu poderia estar roubando Poderia estar fazendo qualquer outra coisa Mas ao invés disso Eu estou aqui fazendo meu trabalho honesto E tudo que eu preciso é um minutinho da atenção de vocês Tá bom Vou fazer meu malabarismo aqui Se você gostar e puder me abençoar com uma moedinha É nóis Se não puder, é nóis também Já é, faz Ah, isso aqui é uma técnica da Irlanda Que você vai jogando limão Você... Oh Que isso, irmão? Que isso, nada Isso aqui é limão Ai Você é doido, mano É saudável, meu filho Peraí Ricardinho? Quem é Ricardinho? Ricardinho Esse aí é o Ricardinho, meu ex Que ainda gosta de mim e não me deixa em paz Fantasio de palhaço agora, Ricardinho? Ah, fala sério Eu sou melhor que esse palhaço aí Nossa, eu vou te quebrar hoje, não Oh, porra Ricardinho Lombrou Você vai ver o seu palhaço Que isso? E aí, eu, cabeça escalabresa defamada com o orégano Bora pro olho, você tá pronto Você tá pronto? Ô, mano Minha mãe vai deixar, não Uai, por quê? Diz ela que eu tô andando com os amigos muito mais influência Ó, sua mãe tá ficando doida Isso aí é porque ela não me conhece, pai Não, deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela Não, não, não Uai, por quê? Ó, olha o jeito que você tá parecendo um fugitivo, pai Querer falar com a minha mãe Você não vai deixar nunca Fugitivo? Com esse trágico que eu tô aqui Eu consigo entrar no casamento É do Obama Só dá pra gente que eu vou falar com ela Não, não Passou a visão, senhorita Vou dar tal licença aí, ó No seu barraco aí, ó Você não vai deixar seu filho piar no baile com nós ali Não, vai ser suave Eu sou, prometo trazer ele aqui antes das 6 horas da manhã Chama a polícia Que polícia, mãe? Meu amigo Deixa eu chamar a polícia pra quem? Chama a polícia Uai, não tô entendendo o que é polícia, não Ô, mãe Agora não liga pra polícia, não Liga pra ambulância Ah, qual é o teu número da ambulância, camarada? 1-9-0 Parceiro, desbloquei esse celular pra mim Que eu esqueci a senha Nossa, pelo amor de Deus Eu acabei de ser roubada Por favor, será que você pode rastrear meu celular, por favor? Eu te dou as informações e você rastreia Claro, claro Só um momentinho, viu, amigo? Olha aqui Eu vou rastrear ele Onde quer que ele esteja Ele vai apitar e vai dar a localização pra gente aqui, ó Oxi Ó o celular Licença, licença, licença Cheguei tarde, né? Senta aí, mano Ver um filmezinho aqui é bom, velho Mano, eu vi um meme hoje muito bom, velho Eu tô te incomodando? Tá não, imagina Não incomoda não Ah, que bom Porque no filme desse aí não tem nem como ficar calado Tem gente que acha que Dungeons & Dragons é só pra galera do RPG Mas o filme é... De aventura, fantasia e comédia Tamo começando a se entender Pô, só ligar pra um amigo que ainda não ouviu o filme Ele vai vir aqui com nós, velho Por ligação Oi Tá conseguindo ver na televisão? Pra quê, mano? O filme tá disponível no Teleciso Você vai ficar me atrapalhando O amigão tá aí, ó Chorando Ô, mano, tamo junto, hein? Já é nóis, rapaz Tá suave aí, né? Tá suave, já até achei meu motorista aqui Não, só fosse, então, falou Porra, achou Nova, mandou uma mensagem nele Não me cancelar, por favor Nossa senhora, o cara não sabe nem escrever Tá de sacanagem Graças a Deus, o cara tá vindo Obrigadão por não ter cancelado Meu Deus do céu, isso aí é marginal Velho, você viu as mensagens Bora fazer essa prova Ué, cadê minha caneta da sorte? Não, 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 professora Pera aí, não começa ainda não Calma aí, calma aí Tem que tá aqui, não é possível que eu não trouxe, mano Eu tô com tudo certinho aqui Meia da sorte, cueca da sorte, blusa da sorte Só não tô com a caneta da sorte Vamos começar a prova Calma aí, professora Pera aí, tem que tá aqui, mano Tem que tá aqui em algum lugar Não, 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 não É ela Ainda bem que eu te achei Vamos começar E LK, toma cuidado que no Enem você não pode perder a caneta, hein Lembrando que tem que ser tinta preta e corpo transparente Igual a cristal dura mais Pode deixar, professora Boa sorte, galera, que vai fazer a prova Seu sonho começa com papel e bico Vamos começar Gostou? Eu nunca comi um negócio tão bom como esse Ai, obrigada Eu participei do concurso de culinária lá na Suíça Eu fiquei em quadragésimo lugar Mas... E tinha quantas pessoas participando? Quarenta Ai, eu vou cozinhar pra gente todo dia quando a gente casar Tá tudo bem? Parece que você tá chorando É emoção Ai, eu vou pegar uma aguinha pra você Filha, ele tá dando comida pro nosso cachorro Mas o que? Você não gostou? Eu gostei O pedaço já pegou tudo aqui do meu próprio Ela não... Gisba daqui, gisba Ah, mas gisba É só limpar aí, viu? Demorou, chefe Vou limpar aqui pra você Só não esquece de... O que é isso, chefe? Acabei caindo aqui Eu escorreguei ali O piso de piscina é foda Mas eu tô saindo aqui Já tá... Beleza Saindo aqui, né? Alguns momentos depois Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas que palhaçada é que é? É isso, chefe Eu já tô acabando Acabando, né? Tá acabando E meu Deus do céu, gente Tem alguém atrás de mim Tô sentindo Agora lombrou Peraí, vou virar Não vou, não se é doido Não, vou virar assim De uma vez, de uma vez Tem nada não, chefe Que isso, tô doido Vou deitar agora pra esse lado aqui Desse lado aqui até que tá suave Mas eu tô sentindo um negocinho aqui, gente Ah, eu vou virar de novo Eu vou virar No três Três Ah, mente Não tem nada não, seu Tô pegando viagem Ah, vou dormir de boa aqui A minha ideia é que tem um fantasma Atrás de mim Eu devo tá achando Que eu tô num filme mesmo Caralho, cuzão Quase que você me mata de susto Ué, Claudinho Ali sou Tô devendo ela 50 reais Não, menino Vou dar um jeito de esconder aqui, velho Qual foi, Xara? Olha quem tá escondido ali atrás da árvore Só pra não me pagar, Xara Vou dar um jeito nele Quer ver, Xara? Aí, ó Acho que eu despistei Qual foi, Xara? Tá escondendo alguma coisa? Ó E aqueles 50 reais Que cê tá me devendo lá, Xara? Não, Claudinho Eu vou te pagar Eu vou te passar o Pix Aí, demorou Valeu, hein, Xara Toma cuidado aí, hein Tá, tá, beleza Nossa, viu, mulher Forre Nossa, senhora Outro cara que eu tô devendo Vai me disfarçar aqui, fi Ó, qual é, papai? Sua avó Gosta aí, quando eu te vejo Deus abençoe aí Falou, meu amor Cê é um ano bom Nó, ainda bem que ele não lembrou De 50 reais No Me safrei, fi E meu dinheiro lá, papai? Ainda bem que cê chegou Eu tava esperando Foi uma luta Pra ligar essa TV, viu? Luta Eu só luto por justiça Oi? São dias frios por aqui Frio? Tá mó calorzão aqui Mas enfim, a gente vai ver filme de quê? É, ó Shhh Liberte a emoção Sinta ação Viva a aventura Ah, não É só o que me faltava Se tem uma coisa que eu aprendi É que família é família E fora de agir como se você estivesse num filme Cê tá parecendo um maluco assim Nossa senhora, viu? Mas onde que cê viu esses filmes? No Prime Video lá tem inúmeros filmes de ação O catálogo tá incrível E saca só Os novos assinantes do Prime Video Terão 30 dias pra maratonar de tudo É mesmo? Sim Se tem ação, tá no Prime Meu amigo Kuto é uma pessoa muito especial Meu amigo Kuto é uma pessoa muito especial Meu amigo Kuto é uma pessoa pra lá de especial É uma pessoa especial Meu amigo Kuto é uma pessoa especial Meu amigo Kuto é um cara muito especial Meu amigo Kuto é uma pessoa incrível Incrível? Então ela não é especial não Ih, ela é especial também Ele não gosta da família não, gente Só porque tem dinheiro Não vai comer a ceia não, gente Mete o pé, mandado Vamos ver o que esse povo quer de Natal, né? Ai, amiga, se eu pudesse eu pediria o Papai Noel Um namoradinho, sabe? Eu também vi o amigo Um namorado bonito, elegante Super educado Forte, inteligente Que trata a gente bem Nem me fala Eu só queria um namorado Mas menina, você tem uns 10, você não escolhe com quem você vai ficar Ah, é muito bom, se o Papai Noel tivesse aqui Com certeza eu pediria ele um namorado Ah, amiga, mas também tem que ser um cara Bem vestido, que dê a gente flores Um cara bem romântico, sabe? Ela tá brincando Tô brincando É claro que ela tá brincando, né, gente? Pelo amor de Deus Namorada agora pra ficar travando a gente Agora nas festinhas Não, 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 ó, ó, ó Nossa senhora, pra lá Me poupe Fala, garotas Uai, vocês não pediram pro Papai Noel namorado? Cá estou eu Aqui, ó, sou só o Papai Noel Olha o que que cê fez Amiga Eu sou o Noel Eu tava passando a minha Eu escutei Eu achei que cê não foi velho Eu vou chegar na polícia Foi caro, mas deu pra comprar Não acredito Pois é, filhão Uma bicicleta? Nossa senhora Papai Noel, a gente boa demais, velho Papai Noel No, eu nem acredito que o Papai Noel fez isso O Papai Noel não fez isso, não Oh, oh, oh Quem que é docinho? Pipe Noel Obrigadão pelo presente, seu Noel Obrigada, meu filho De nada Eu queria tirar sua bike Oi, seu filho, né? Uhum Muito obrigado, seu Noel Não sei nem como te agradecer Papai Noel não existe, não, meu filho Esse dele é o Clebinho Que tá fazendo trabalho comunitário Pra diminuir a pena Foi seu pai com o dinheiro suave Que comprou essa bike pra você Rodinei, para É uma criança Ai, gente, vamos ver o que eu quero Não, 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 isso não Oi, você precisa de ajuda? Não, não, moça Só olhando aqui mesmo, viu? Ah, tá, então tá, beleza A moça ali me olhou meio estranho Será que eu tô parecendo suspeito? Enfim, né, acho que eu vou embora Tô parecendo um ladrãozinho, mano Gente, gente, tô parecendo suspeito, mas... Ah, que isso, é suspeito nada Vou pegar uma faca e cortar o peito dele Gente, esses dias eu vi Ele tava estranho Fica esperto, fica esperto Eu não sou palhaça, não Acho bom não me interessar E se eu souber... Amor, onde você tá indo? Eu tô saindo pra trabalhar Mas são três horas da manhã Você tá me traindo! Mamãe, mamãe, eu posso pegar um pão de mel? Tira a mão, menina Já falei que o dinheiro tá contado Você não vai pegar nada Nossa senhora Ah, beleza Não vou pegar, não Vamos ver se eu não vou pegar Filho, acho que a mamãe vai comprar alguma vasilha, tá? Favor, segurança, se comparecer à área de guloseimas Houve um furto Meu Deus, filho, tem ladrão aqui Vamos embora rápido Nossa senhora Vamos embora, vamos embora Vamos, filho, a gente apagou Tá tudo bem certinho Ô, 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 ô Que isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vou te mostrar agora Olha aqui Ô, mãe, não é isso que você tá pensando não? Ei, você tá preso mesmo Que isso? Que ela presa você vai ver Ó, que isso? José, essa é sua nova casa Meu Deus, eu não acredito Então vem conhecer sua nova casa Meu Deus, uma piscina Não, não acredito Vai dar pra nadar demais Com os meninos aqui Não, mano Tem até um barzinho Vai dar pra eu tomar Minhas pinguite Que isso? Uai Mas tá parecendo Que alguém já deitou aqui É porque a gente tava arrumando, hein Que isso? Tem até banheiro aqui, né E não, eu tô de parrão Churrasquinho no domingo Uai Mas parece que essa churrasqueira aqui Foi ousada A gente já tinha começado A fazer em comemoração Acabou, acabou a gravação, hein Acabou Aí, ó, boa Esse vai render milhões, hein Ué Vai, vai, vai Tira ele, tira ele, vai A casa não era minha? Hã? Essa casa não é nem minha Ô, parceiro Valeu, viu Você não é daquele programa de TV lá, Luciano Ruski Você é da casa pras pessoas Quê? Ô, mano Eu tenho um TikTok lá Inclusive esse vídeo sai hoje, hein Ó, mas que isso? Ó Meu Deus, eu fui enganado Esse vídeo vai bombar Te amando a todos os cornos Gostaram do cenário? Eu que fiz Tava de boa ali E eu comecei a imaginar Como seria nossas vidas Sem as redes sociais Fogo Fogo A gente se tornou dependente disso Tem moleque aí que não sabe nem mais chegar Nas mina pessoalmente É tudo pelo WhatsApp Mas é aquela coisa O WhatsApp é mais fácil Que você tem tempo de pensar na resposta E ela perguntou seu trabalho, mano Vai falar a verdade que não Você só fica vendo pornografia o dia inteiro Tá loucão de loucura, comédia? Vou falar que eu sou engenheiro civil É, otário Pessoalmente é ali Na hora Não tem tempo pra pensar o que você vai falar E aí que tá a merda E você trabalha? Trabalha de quê? Não, eu tô perguntando se você trabalha Ah Trabalho Trabalha de quê? É, é, é É Eu vendo bosta Ah, eu faço aposta Eu faço aposta Tá, eu vou indo então Droga Se você gostou desse tipo de vídeo Vai ter mais vídeos assim lá no YouTube E no Instagram Segue lá, fazia, por favor É sério É sério o quê, mano? Você viu se fui eu? Por quê? Foi o mano ali que mandou, meu filho Viaja, não Tá, é sério que tu me odeia tanto assim? Não vai dizer que é desde a terceira série Por causa daquela coisa, ó É, Zé Você acha que eu esqueci? Você falou pra todo mundo que eu tinha cagado na calça Eu só tinha cagado um pouquinho Aham Foi só um pouquinho mesmo, mano Entendi Tá Como eu não sou um cara rancoroso Eu tô afim de Te proporcionar algo Proporcionar algo? Que tal você proporcionar a saída da minha frente? Que tal a gente sair pro cinema? Dá não, Zé Não Ah, lembrei Você gosta de ir no parque, né? Irmão, eu gosto de ir pro baile Ficar pica-cerola, ó Um pequeninho que mais tarde Depois da aula Não Combinado Não A gente se fala Eu não quero ir pro parque com você Ô mano, vai tomar outra bolinha Esmalinha, esmalinha, esmalinha Opa, deixa eu ver se eu tenho aqui Você tem, tá ali na sua mochila no canto inferior esquerdo Como é que você sabia que aqui tinha 20 reais? O mendigo profissional sabe que uma pessoa tem dinheiro ou não Tá vendo aquela dona ali? Ela tem dinheiro, mas ela vai falar que não tem Saca só Esmalinha, esmalinha, esmalinha Ô, meu filho Tem não? Tem não, meu filho Olha o bolso de trás dela Ah É E aí? Vai me dar o dinheiro ou não? É, é, é Toma É, é Muito obrigado, otário Quer dizer, solidário Já é só força, é nóis Compre uma marmitina pra você comer aí Tamo junto Com Deus Vou comprar marmita sim Vou comprar tudo de pinga Aqui é a minha casa E esse é o Fred Já disse que meu nome é Fredo A E ele fala Não vai me dizer que ela é mais uma daquelas mulheres do site www.estãoengalhado.org Sraviu na pedra.com E não Ela é do Tinder E seu nome é Jennifer? Essa piada não tem mais graça Meu nome é Vanessa Vanessa, nós tem algumas regras por aqui, tá ligado? Tá vendo essa cama aqui? Eu durmo aqui Tá vendo aquela casinha ali? Você dorme ali, princesa E ele gosta que lamba ele todas as manhãs Você lamberia ele todas as manhãs? Eu já vou indo Ó Loucona de loucura, mano Relaxa, cara Ela não era pra você Ah, Zé Lá vem aquele passa fome Esse esfomeado Parece que nem tem comida em casa, mano Ele vem vindo igual o pac-man Ah, tá que eu vou moscar Eu vou entocar esse biscoito aqui, meu filho Lanche que a mamis fez pra mim, meu filho Você é doido Qual é, Zé? Qual é, mano? Eu tô cheio de fome, viu, Zé? Novidade Você não tem nenhum petisco aí, não, mano? Você é doido? Eu tô na pedra Não tenho nada Pera aí, pera aí Tá sentindo esse cheiro, mano? Tô não, mano Cheirinho de biscoito, mano Não tem cheiro de nada, não Você tá loucão de loucura, mano Ô, Zé, tá fedendo biscoito, Zé Alguém tem biscoito aí, mano? Foi mal, Zé, que eu peidei Eu conheço cheiro de biscoito, Zé Você tem biscoito, não, mano? Uh, Zé, você tava pregando Me dá, não Me dá só um 5 aí Alá, Zé, pode comer mais nada, não Então, engole esse biscoito aí, meu filho Hum, hum, hum Hum, hum, hum Aperte aqui E volte no tempo E vire a pessoa que você quiser Ah, para, né, Zé? Em pleno século, 21 mil Os caras falando disso Eu quero ser a Princesa Isabel Reino da Isabel Uh, mano, eu sou a Princesa Isabel Eu tenho um reino só pra mim, mano Agora ninguém vai me atrapalhar Que isso, mano? Princesa Isabel, né? Eu acho que sim Posso sentar? Ô, mano, eu acho melhor não Porque o que tá acontecendo aqui É um grande mal-entendido Obrigado Achei que a gente nunca ia se encontrar Bagulho é o seguinte, mano Eu perdi o papel que me trouxe pra cá E eu temo que eu posso ficar aqui O resto da minha vida Achei você muito linda Ô, meu camarada, eu sou um homem Tá afim disso aí Mais tarde comigo Pode dar uma volta de charrete Não, já é, mano Nós pega o charrete Mete marcha daqui Que eu já tô ficando em comida Bagulho tudo antigo Cheio de livro Bom, vamos, vamos lá Até mais tarde Ah, mais tarde? Mais tarde O que eu vou ficar fazendo até lá? Estava aqui viajando Na viagem viajada Quando eu achei um Twitter Dos chats do Rabu E agora, Zé, nós vamos reagir Ao chat do Rabu Conteúdo Oi Oi Você é bonito Quer namor? Quero sim Te amo Beijando Beijando Amor, estou grávida Como assim? Bagulho aconteceu mais ou menos assim Dois dias depois No, Zé, mas aí você deu mole também Eu falei pra você usar focinheira Você tá tirando Mas meu namorado Relaxa Eu te faço esquecer o Wesley Que Wesley? Viu? Já esqueceu, bebê O cara é brabo Sai da minha cama Me ajuda Eu egoli um cigarro Acho que vou morrer Dez reais a consulta, senhora Mas eu sou pobre Vai ser pobre e morto agora KKKKK Oi 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 Me salva Meu ex tá me matando Seu amigo ficou offline Pô, tô é na broca Eu vou pedir uma pizza Pizzaria Calabresa Grande Boa noite Boa noite É da pitiçaria? Sim Eu falei que é da pitiçaria Quando eu atendi E tem pitiça? Sim, senhor Quais sabores? Pra que você quer saber o sabor Se você vai pedir Meio frango, catupiry Meia calabresa mesmo Quais os sabores? Tem marguerita, quatro queijos Portuguesa, peperoni, napolitano Ah não, vou querer Meio frango, catupiry Meia calabresa mesmo Refrigerante? Quais que tem? Pra que você quer saber Quais que tem Se você vai pedir Coca-Cola mesmo Quais que tem? Temos Fanta, Guaraná Pepsi, Skin, Del Rey Ah não, vou querer Coca mesmo Ok E quanto tempo que demora? Por volta de uns 40, 50 minutos No que demora Eu tô na broca É porque a gente não vai De avião Seu merda Vai ficar sem pizza Otário Eu me demito O povo da pizzaria É mó ignorante Vai, fala com ele Falar o que? Que é um assalto, mano Ah Parado, isso aqui é um assalto Mostra a arma Ah Vai Vai, vai Vou aonde, meu filho? Passa o dinheiro Ah, isso aqui é um assalto, né? Nó, agora que ele entendeu Bovinho demais Passa logo a grana É Eu acho que não Que? Pra me roubar Vocês tem que ter pelo menos Uma arma de verdade Tá falando que a minha arma Não é de verdade? Pera aí, mano Pera aí Eu vou atirar nele Pra te mostrar Pera aí, mano Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Eu vou atirar, maluco 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 Mostra pra ele que a arma É de verdade Telefone Alô, é da polícia? Tem dois idiotas aqui Querendo me roubar Com a merda de um controle Nu, mano Vacilão Nu, foi a maior demora Que quando eu tava vindo A bosta já bateu na porta Fê tipo assim, ó Aí eu tive que cagar Vamos começar Você já trabalhou alguma vez na vida? Ah, se roubar é profissão Como é que é? Ah, tô zoando, mano Nunca trabalhei, não Quais são seus objetivos Trabalhando nessa empresa? Ah, ganhar dinheiro, né, mano Eu acho que é pra isso Que todo mundo trabalha É Você sabe falar alguma outra língua? Tipo inglês Esses bagulhos? É Claro Poderia mostrar um pouco pra gente? Uau, fácil, what's, foes Quê? Aí você fala seu nome Uau, fácil, what's Matheus É isso Aí você pergunta o meu agora Uau, fácil, what's, foes Tá, tá, entendi Pois é Falei que eu manjava Encerramos por aqui Eu vou deixar seu contato anotado aqui E a gente te chama Vai me chamar mesmo? Vai me chamar mesmo? O bagulho é doidão, hein, Zé Se eu não chamar eu vou cobrar, valeu? Ele levou o abajur, mano Eu pegou o abajur ainda Não, mãe, será que eu poderia? Filho Eu tava tentando matar um cene longo aqui Não, é isso que você tá pensando? E aí, mano Eu peguei meus pais no flagra hoje, Zé Tá, aqui é isso, mano Não, não é possível que esses caras vão me achar aqui, mano Ô, menino Olha o destreiro Agora, entendeu? Tô indo, tô indo Ó, esse filho da Cleide Não quer nada com a vida É um vacabou Não quero nada da vida, né? Não quero nada da vida, não Que é uma coisa da vida Tô, menina Que porra Ô, tarulho Ah, vai me assaltar Ó, a mão que você é agora Deixa eu ver Ah, ia me assaltar com o dedinho, né? Aqui, prima, vai fazer com você agora, ó Dá uma empinadinha aqui Peitinho aqui, ó Pupre Falou pra você, viu, irmão Que porra que é essa? Cadê o cara, mano? O que? Pô, aquela ali é minha mulher me traindo? Eu te amo, amor Você vai ver Pois é, vamos ver se qual é agora Gato Aí, ó Sério, que menino Vamos ver quem que você vai beijar agora, viu? Aí, ó Vamos ver Ó, que é isso? Vaza, Zé, vaza Nu Ô, seu Mega Man, você vai tomar pedrada? Desculpa Que desculpa Me derrubou no bagulho Arrebentou até meu andador aqui Agora, como é que eu vou andar nessa rua aqui, ó Bagulho cheio de prego Nossa Você vem sempre aqui? Que sempre aqui Eu acabei de sair da cadeia, xará Ah, pode par Qual que é o seu vulgo aí na quebrada? Craudinha, leite do migué Tipo assim, ó Boiou Tô com seu bumba Ah E o seu? Ah, meu nome é vulgo Zé Grande Mas então, eu tava fazendo essa caminhada aqui Tipo, opa Não tava nem fugindo de ninguém, não Aí, trombei com você aqui Pra porra Tu te achei mó linda Ah, para de cair Opa, cê Ah, sem neurose, minha filha Você não tá afim de viver um lance criminoso comigo, não? Eu ia ali comer um hamburgão de 3 reais Com a carne tudo dura Com os caras que fazem com a mão toda suja, assim Espirrando em cima do hambúrguer Ah, vamos, né? Então vamos, dragão do chureque Vai rolar, vai rolar, vou ligar o Thiaguinho Pode nem cagar em paz mais Salve, salve, comédia Aí, otário Meus pais viajaram Vão ficar logo esse final de semana fora E eu com isso, cabeçolho E eu vou lançar a festa Festa? É, fala baixo, mano Quer que todo mundo escuta Logo convoquei o bonde das maravilhas aqui do bairro Já pode brotar já, Zé? Encosta Oi, Juninho Encosta Hoje tem bairro Por que que você brotou de mochila? Tá loucão de loucura? Zé, tá suave, mano É nada não Ah lá, cê pisou com esse espécio pretão Agora eu vou ter que pegar o pano aqui Tá rolando, hein, rapaziada Ó Colele, cara Cadê as novas que cê falou que encostasse? Calma, vacilão Cê tá tão na pedra assim, mano As mulher vai chegar aí, meu Aí, ó As mulher chegou Vou abrir De quem que é essa festa de vagabundo aí? Calma, senhor Calma, senhor Fala pra ele aí, Thiaguinho Fala pra ele aí, Thiaguinho Sei de nada, senhor A festa é do otário aí, ó Que isso, mano A festa não era nossa, velho Tô metendo o pé Vem comigo os dois vagabundos Uh, será que não vai ter nada de bom hoje aqui não, produção? Porque até agora eu só comi cocô empanado Que esses caras chamam de culinária De novo esse moleque, mano Ah, pelo amor de Deus Não, dessa vez eu fiz um prato digno de um masterchef Pode ter certeza Ah, duvido Pode sentar, hein Não, peraí, peraí, peraí Senta não, senta não Aí, pode sentar O que que você preparou aí hoje pra gente? Bom, dessa vez eu preparei um macarrão ao forno Com frango, vagem e rabanete Acompanhado de um refogado de ervilhas e ovos Vamos provar, então Falei que dessa vez tinha ficado bom Isso aqui tá uma merda, o cumpade Jogar isso aqui pros porcos, eles falam Não, aí também não, né, mano Isso aí você cagou numa tigela e misturou Horrível Aqui, quer um pouquinho? Se jogar isso aqui na privada, a privada fica com câncer, mano Nem urubu come isso aqui, urubu Olha pra isso aqui, fala Eu como carniça, mas nem assim também, não Eu falei, essa profissão de ficar provando comida dos outros É uma merda Eu me demito Zé, me pediram tanto esse vídeo que já tá dando, é tudo errado pra gravar Como eu conversava com a minha coxa de 5 anos atrás, parte não sei lá quanto Nossa, olha, meu bigodinho parecendo um código de barra, mano Vou rapar Ah, não vou não, foda 23 de novembro de 2014, 8h22 Você duvida? De quê? Que amanhã na hora do recreio eu vou na sua frente e falo que te amo Peraí que eu tenho que explicar que a história é meio conturbada Eu e essa menina namorava, só que a gente nem chegava um perto do outro, tá ligado? Eu acho que todo mundo já teve um namoro assim, Zé Perguntou se eu duvido que ela vai na minha frente e fala que me ama Aí eu disse, duvido, né, bro? Só que depois eu vou sair andando igual uma retardada Apesar que eu já sou uma retardada Então somos dois, porque eu também sou retardada E um beleza Naquela época o beleza fazia sucesso Você já fez alguma retardadice? Muitas e muitas, tipo, já perguntei se a nuvem fica no céu Ih, já perguntei de onde sai o ovo KKKKK, nossa, eu sou virgem Ih, eu falei a resposta Ela descobriu, mano Nossa, é KKKKK, eu sou virgem Irmão, naquela época, cifras Era um lá e doido Você mandava uma publicação dos cifras pra alguém A pessoa já apaixonava na hora Deixa o like, fica aí Vou acertar a bolinha na cabeça da Garibaldas Nu, vai tomar aí, ó Mano, cadê meu estojo que caiu aqui agora? Sumiu, Zé? Pera aí Bom, mano, não sei onde que tá Só pode ter sido quem? O ratão ali da sala, ó Tem tuço É, Zé, só pode ter sido esse rato do linguine mesmo, mano O que você acha que eu roubei o seu estojo, meu filho? O que eu tenho com o estojo? Mas por que será, hein, Zé? Olha o que tá escrito na sua mesa aí, ô ratazana Mano, tá escrito estojo aqui? Eu mexo só com caneta e lápis, irmão Acho que esse lápis aqui é seu, Zé Eu roubei Não faço 25 centavos aqui na minha mão agora Noa, mano Comprei esse estojo ontem Se eu não chegar com ele em casa Minha mãe vai fazer o meu bumbum virar um patê Antes do sinal bater Eu vou ficar aqui com o seu até achar esse estojo Ó, já é, mano Já é, mano Vou vazar ali que eu tenho que tomar com a novinha ali, Zé Que é uma pouca areca No braço Segura aí, ratão Aí, ratão Me dá meu estojo aí, Zé Bom dia Bom dia Pode deitar ali e fazer, por favor Aí, abre a boca No meu filho Você comeu foi carniça no café? Que fedorzão sou Fecha a janela Que daqui a pouco tá entrando É urubu aqui Você pode ficar tranquilo Que bactéria não entra aí, não E se entrar ela sai pulando É de paraquedas, Zé Você não dá uma dente, Zé Você até tirando Falei pra você escovar a dente Eu escovei Escovou E a pasta foi o que? Bosta? Sua boca tá fedendo mais É do que o pântano do chureque, meu filho O esgoto é pasta pé doce Fica com inveja Você comeu foi dobradinho de urubu Quer saber de uma coisa? Mete o pé daqui E se da próxima vez você voltar com esse bafo de búfalo Eu vou pegar o cia de bota Já é? Nu, fedorzão Daqui a pouco tem vários chureques morando na sua boca Tá igual pântano Até tirando, Zé Você tem que disse pra uma merda, cacete E aí, você até bolado Açougue, linguição do boi Bom dia Bom dia, é do açougue Açougue, linguição do boi O que eu posso ajudar? É, tem carne? Não Aqui é o açougue Mas nós vendemos sorvete Você vai querer casquinha de quê? Nu, Zé Mas você já até é grosso, viu, Zé Não, você já até é tirano, meu filho Você vai querer carne de quê? Tem carne de pombo aí, mano? De pombo, Zé É, mano Pombo Você trabalha pra quem? Você é da polícia, Zé? Não, mano É que eu curto umas carnes de pombo mesmo Você vai querer quantas gramas? 100 gramas de carne de pombo E 1 quilo de carne de jacaré Pra entregar em qual endereço? No da polícia? Você tá é tirano, né, não, Zé? Vendendo carne de pombo Isso Eu sabia, meu filho Que eu passava perto desse açougue E tinha cheiro de estrume Eu vou nesse açougue E eu vou quebrar tudo É na porrada, mano Eu sabia que aí tinha carne de pombo, meu filho Eu vi um pombo saindo voando Daí outro dia Ele voou falando NU Cê é doido, mano Isso vai ser tudo preso Isso vai ver, mano Eu nunca trabalhei aqui, Zé É boladão, Zé Uai, Zé Aí, rapaziada Olha o que eu achei Deixa eu ver, compadre É isso aí, parceiro É só uma garrafa só, mano Tá toda suja essa garrafa também, né? Então, tava lá sua Vamos, Caixão Prazer, cheiro de taquera Então, Caixão, você tem três desejos Empacada Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro Eu desejo morar em Dubai Vulga a cidade mais bonita do mundo Aconteceu nada Eu desejo logo ir pra Paris, ó Vê lá o NeymarJR Você é louco, tô me sentindo mó sozinho Sem a rapaziada Eu desejo que os dois voltem Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo E aí, galera Eu vou é te mandar pro canil Ô, mano, eu vou pegar vocês, porra Arraga, cachorro Dois por dez, dois por dez Dois por dez, amigão Dois por dez Quero não, moço, obrigado Dois por dez aqui? Não, obrigado Ah, para Dois por dez aqui, ó Eu não tô com dinheiro aqui não, moço Ô, parceiro Mas é só dois por dez? Eu não quero, irmão Dois por dez aqui, mano Ô, véi Eu não quero Mas é só dois por dez Eu não quero Quer saber de uma coisa, mano? Dois por dez? Dois por dez? Então toma os dois por dez aí, meu filho Me dá esse trem aqui Já tá atirando na fila do chato Se for o primeiro, zé Pode crer Chatão, mano Tenho certeza que esse jogo aqui Nem deve pegar Vou colocar um Vai explodir meu prestite, ó Vou colocar esse jogo de futebol aqui Vai pegar o filme da Xuxa Quer ver? Ah lá Ó o Dragon Ball Ó o Dragon Ball Tem nem CD aqui, mano Já tá atirando Já é Ah Chatão, mano Dois por dez, dois por dez Com dúvida no quê? Na matéria aqui Tá, aqui você vai fazer, ó Dois vezes dois Ah, dois vezes dois Quanto que é dois vezes dois? Aí eu vou ter que fazer, né? Sim, dois vezes dois aqui Dois vezes dois Quatro Quatro Lógico, né? Aí agora você vai fazer Quatro vezes quatro Aí eu vou ter que fazer Quatro vezes quatro aqui, né? Quatro vezes quatro Quanto que dá? Quatro vezes quatro Oito Lógico Mas que desgraça Você não aprendeu nada, né não, moleque? Você não faz nada Você só fica tirando meleca desse seu nariz aí, ó Pode olhar debaixo da mesa Que tá cheio de meleca aí, meu filho Você tá atirando, né não? Você tem que voltar pro primário E colocar os Flintstones aqui Eles fazem primeiro que você Você não dá uma dentro? Tá atirando, valeu? Você tem que entrar com um aplicativo de internet E ver se você fica famoso Porque na escola, ó E tá tudo errado isso aí O dia tá bom pra descolar um lanche de um idiota aí, parceiro Esmolinha, esmolinha, esmolinha Ô, mano, esmolinha Eu não vou ter, não Mas eu tenho um pãozinho guardadinho Quentinho aqui Que eu ia comer mais tarde Você quer ir? Qualquer comida é bem-vindo, otário Digo, solidário Aqui, mano, ó No salvou Papo reto mesmo No meu fico Que pão que é esse aqui? Esse até tirando Olha aqui, gente Ontem mesmo eu comi uma pedra Tava melhor que isso aqui Esse pão aqui você comprou Foi na mão do linguine Quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso aqui, não De rocha Eu tenho dinheiro aqui Eu vou comprar e tudo é de pinga Se você der um pão desse aqui pro urubu É perigoso o urubu bicar na sua testa, meu filho Isso aqui não é pão, não Isso aqui é um pedaço de tijolo Dá pra levantar um prédio com isso aqui Eu tentei na boa Você quis quebrar meu dente Me dando esse tijolo E eu faço o dinheiro Faço o dinheiro que eu sei que você tem aí, rapaz Ô, mendigo Não atira, não Calma, eu tenho dinheiro aqui Eu tenho dinheiro aqui Calma, toma, toma Sai andando, sai andando Com esse dinheiro aí, eu vou comprar tudo de pinga Nó, que que esse fritas tá me ligando, sou Qual é, meu filho? Salve, Clotilde Vamos ali no restaurante do Juquinha Jantar à luz de velas e pá Já é ovo mexido Vai ser você que vai salvar a nota mesmo Partiu Pode crer É hoje Nu, meu filho Ó, mas você brotou de óculos escuros Tá de noite, minha filha Por isso mesmo Se tivesse de dia eu ia usar óculos, claro Não óculos escuros Nu, cadê o garçom, meu filho? Eu tô aí na broca Ô, garçom Que que é, mano? Fazer o pedido aqui, mano Eu vou querer um hambúrguer Desculpe, estamos sem hambúrguer Ah, então eu vou querer uma esfirra Desculpe, estamos sem esfirra Então eu vou querer uma pizza Desculpe, estamos sem pizza Ah, então o que que tem pra arrangar isso? Só tem pudim, Zé Então traz o pudim aí, Zé Está tirando Desculpe, estamos sem pudim Nu, eu era mais tendo ver o filme do Pelé, meu filho de rocha Não, não, não A conta deu isso aí, ó O pego, Zé de bota Você que é o doutor, mano? Aham Sou, sou o doutor Meu filho está morrendo aqui, ajuda ele, por favor Puta merda Vambora, doutor Pera aí, meu filho, você acha que é fácil? Uai, mas você não é o doutor? Lógico que não Sou, eu sou, sou o doutor, meu filho Ajuda ele, por favor Isso aí nós resolve facinho Nossa senhora, vamos um copo d'água aí, Zé Água, doutor Você está tirando, o menino está morrendo aqui, Zé Desgruda dele, então, que eu vou ter que dar um supato Filho, segura aí, ó Quem é você? Eu sou o doutor Pega esse façante Nossa, essa internet que não está dando nem para entrar no Facebook, mano Está tirando Vou ter que ligar lá, mano Internet fibra grossa, bom dia Que bom dia, meu filho A internet está uma bosta Tu nem falas, a internet não está pegando nem aqui E olha que aqui é a empresa Eu quero cancelar, mano Peraí, peraí, peraí Cancelar é uma palavra muito forte Você não quer melhorar a internet, não? Não! Não tem como melhorar Essa internet é um lixo Eu fui postar uma foto semana passada Ela enviou só hoje Às vezes é porque não teve nenhum like Aí você está achando que não postou Você está tirando, não é não, mano? De repente é pelo lugar que você mora Oi, meu filho Você está achando que eu moro na pedra do Patrick Estrela? Essa internet aí que é horrível Eu quero cancelar ela agora Tudo bem, só um instante Já é, mano Qual é, Carlão? Vamos de una aqui, meu filho O no No, Carlão Você é muito fraco, Zé Sir? Vai querer cancelar a internet mais não, né? Au! Tem muito tempo que eu não gravo vídeo assim, mano Mano, hoje eu vim falar de interclasse O meu filho Interclasse na escola pública Os caras querem mais É capotar todo mundo mesmo Ô, Zé Eu vou capotar você Pode crer? Não viaja não, ô perneta Que eu vou passar dentro de você Você não vai entender nada Em escola pública não tem torcida A escola pública tem humilhação Se você perder a bola, os caras Ô, lixo Ô, perneta Sai do campo Ô, Zé Nem queira tomar caneta O cara vai jogar tomate no seu, meu filho Eu nunca fui muito de jogar interclasse Acho que é porque os caras não me escolhiam E quando escolheram Na má vontade ainda, meu filho Ah, não, mano Só sobrou esse perneta, velho Espera de pau Se vai encostar na bola A bola vai murchar E a bola tá mó boa, mano Comprei ela ontem Mas teve um dia que eu fui jogar interclasse na escola Os caras não passavam a bola pra mim Então eu tava enchendo o saco Ô, mano, passa a bola pra mim, meu filho Até que uma hora os caras apelou E resolveu passar a bola pra mim Só que o cara chutou no alto, mano Digamos que no alto eu não tinha muita habilidade Então toma, meu filho No meu filho Eu só sei rasteiro Nunca joga interclasse Esse ônibus demora demais, viu Vem cá, você não tem um vape não, senhor Vape? É, eu esqueci o meu Você tem quantos anos? Eu por acaso te conheço pra ficar te dando informação sobre minha vida pessoal Minha mãe sempre falou pra mim pra eu nunca conversar com estranho Você com essa sua cara aí de salsicha do Scub Nunca deve ter beijado uma boca na sua vida Eu tenho 12 Ah, eu não tenho... Eu tenho 12, mas já peguei mais mulher que eu sei Que isso? Eu nem falei nada? Pois é, não precisa nem falar mesmo, não Já descobri pela sua cara de panguas Você vai usar esse celular e... Ó, acho que é meu celular Cadê meu celular? Meu Deus, Marcelinha Ai, que susto O que foi, menino? Olha aquilo ali Nós vamos ser roubados Eu não vou poder fazer nada pra impedir Meu celular Eu comprei Tem nem 3 dias Eu não quero, não Fica tranquilo, bafo de gorila Visão, Marcelinha Que que você manda? Oi, gente Esse aqui é o LK Opa, e aí, galera Bom demais? Ó, esse aqui é o Cleitinho Furacão Esse ali é o Fabricinho Já falei que meu nome é vulga FB E aquele ali é o Boné Por que Boné? Namoradinho novo? Não, a gente não namora, não Só coisa... Só coisa boba Ô, menino, ó, cê fica esperto Que se eu souber que cê tá fazendo gracinha com ela O bagulho ia ficar duro, já, é? Não, claro Isso mesmo, zé Atividade aí, hein? Eu faço todas as atividades na escola Tchau, gente Tchau, pessoal Viu? Eu falei que não precisava ficar com medo Ó, que cheiro de merda Eu caguei, Marcelinha Puta que par... Colégio, eu queria um vídeo de espina Que nem esse aqui, ó De ficar rodando Se eu não tenho aí pra me emprestar Não, eu quero um vídeo de espina Eu só preciso de fazer espina Vou desestressar Que eu tô muito estressado Despacito Quero respirar Tu cuello Despacito Deja que te diga Que churpa Despacito Despacito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Legenda por Sônia Ruberti